Você gosta de macarronada? Eu gosto muito! E que tal colocar almôndegas para acompanhar? Ficou muito melhor, não é? Neste vídeo você vai aprender a fazer uma deliciosa macarronada com almôndegas. É fácil, rápido e muito delicioso. Veja que beleza! Antes de começar, quero deixar um recado rápido. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Venha comigo! Vamos fazer a receita! Vou preparar o pão. Nesta tigelinha eu coloquei um pão amanhecido, eu coloquei um copo de água. Olha, o pão já ficou bem amolecido. É só água. Agora vou passar por uma peneira para tirar essa água. Aqui é só ir apertando o pão na peneira, que vai tirando a água dele. Aperta com o punho. Tem que tirar o máximo possível da água. Aperta bem. O pão vai ficar como uma massinha, olha. Vamos reservar o pão. Vou preparar a massa da almôndega. Nesta tigela eu tenho aqui a carne moída. Foi moída. Foi moída duas vezes. Vou colocar o pão. Já vou começar misturando. Vou colocar a linguiça sem a pele. Vou colocar o ovo. O alho. O sal. A cebola ralada. A pimenta. A salsinha. A mostarda. O molho inglês. Agora vamos dar uma misturada aqui. Na verdade é melhor misturar com a mão. Para dar liga eu coloco o pão, mas você se quiser pode colocar a farinha de trigo. É que eu estou fazendo no estilo tradicional, conforme a minha mãe fazia. Já começou a dar liga, mas ainda não está muito bom, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um pouco de farinha de trigo. Vou colocar uma colher de farinha de trigo. Já está quase dando a liga. Já está quase dando a liga. Uma colher de farinha. Mas é só isso que eu vou colocar também. Pronto. Agora já deu liga. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar uma colher, uma colher de sopa, faz a bolinha e coloca numa assadeira. Essa assadeira eu dei uma untada com óleo. Não faz a bolinha muito grande não. Olha, e assim você faz com toda a massa. Daqui a pouco eu mostro como é que ficaram. Veja como ficaram as nossas almôndegas modeladas. Deu 27. Agora eu vou colocar na geladeira, para elas ficarem um pouco mais consistentes. Para depois a gente fritar. Eu vou deixar na geladeira aproximadamente 30 minutos. Olha, o óleo já está quente. Vamos começar a fritar nossas almôndegas. Eu vou fritar cinco de cada vez. Vou fritar até elas ficarem coradinhas. Não precisa deixar fritar muito não. Olha, elas já estão boas. E assim você faz com todas as almôndegas. Nesta panela eu vou colocar o azeite. Vou ligar o fogo e vou deixar o azeite esquentar. Vou colocar a cebola. E vou deixar refogando até a cebola começar a ficar transparente. Vou passar para fogo médio. Pronto, a cebola já começou a ficar transparente. Vou colocar o alho. Vou colocar o pimentão. Vou colocar a pimenta do reino. A salsinha. Os tomates. E vamos deixar refogando até o tomate começar a derreter. De vez em quando dá uma mexida. O tomate já começou a derreter. Vou colocar o extrato de tomate. Vou colocar a água. Eu coloco a água já quente. Olha que molho lindo que está ficando. Vou colocar o sal. Nesta altura você prova o sal. Se tiver faltado sal você coloca mais um pouco. Para mim já está bom de sal. Vou baixar o fogo para mínimo. Vou tampar a panela. E vou deixar cozinhando cerca de 5 a 10 minutos. Mas de vez em quando você tem que dar uma mexida para as coisas não grudarem no fundo da panela. Olha. O molho já apurou 10 minutos. Agora eu vou colocar as amôndegas. Mistura com cuidado. E vou deixar cozinhando aqui 5 minutos. De vez em quando você dá uma mexida para não grudar no fundo da panela. Nesta panela eu coloquei água. Coloquei uma colher de sopa de sal. Esperei ferver. Agora vou colocar o macarrão. Agora com jeitinho. Não precisa quebrar o macarrão. É só fazer ele mergulhar dentro da água. E depois que volta a ferver. Nós vamos deixar cozinhando de acordo com a indicação do pacote do macarrão. Neste pacote ele fala para deixar cozinhando 11 minutos. Então você consulta o pacote do macarrão que você vai usar. Para saber quanto tempo vai demorar para cozinhar. O macarrão já cozinhou 11 minutos. Vou desligar o fogo. Agora vamos escorrer a água. E agora vou dar um susto no macarrão. Para ele acordar. Para parar de cozinhar. Escorre bem a água. Agora vou colocar na panela de novo. E vou colocar azeite. Uma xícara de azeite. Eu quero que o macarrão fique bem soltinho. Olha, veja como é que ele fica. Fica bem soltinho. Vamos reservar. Agora vamos montar a nossa macarronada. Vou pegar um pouco de molho. Agora vou colocar o macarrão. Olha, o macarrão está bem soltinho. Vou colocar mais um pouco de molho. E vou colocar o restante do macarrão. Agora espalho o macarrão aqui. Agora vou colocar as almôndegas por cima. Agora vou espalhar o molho restante em cima das almôndegas. Eu gosto bastante de molho. E agora vou polvilhar um pouco de parmesão ralado. Nosso macarrão com almôndega está pronto. Agora vou preparar um pratinho. Coloco mais um pouco de parmesão. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Ficou uma delícia. Hoje vou jantar. Macarronada com almôndega. Está servido? Quero mandar beijos para Raquel Olson. Beijos, Raquel, para Patrícia Silva, de Aracruz, Espírito Santo. Beijos, Patrícia, para Simone Silvestre. Beijos, Simone. A pedido de Robson Carvalho. Beijos para Ana Paula e Robson, que se encontram na Argentina. Beijos, Ana Paula. Abraços, Robson. Para Zenaide Duarte, de São Paulo. Beijos, Zenaide. A pedido de Regina, Célia Bonfim Teixeira. Beijos para seus filhos. Giovana e Bruno, de Piracicaba, Estado de São Paulo. Beijos, Giovana. Beijos, Bruno. Beijos, Regina. Para Evilene Araújo. Beijos, Evilene. Muito obrigado pela participação de vocês. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Eu quero agradecer muito a gentileza da sua atenção e pedir-lhe que não se esqueça de assistir os nossos próximos vídeos. Desejando que estejamos sempre na paz de Deus, eu quero dizer tchau para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto